Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando, sou motorista Uber na cidade de Florianópolis, vai fazer dois anos já, e estou aqui hoje com o vereador Bruno Souza, Bruno Souza que vem acompanhando os Ubers desde o início, desde lá de 2016, quando a Prefeitura começou aquela guerra, aquela briga com os motoristas, foi uma cidade com o maior número de apreensões no Brasil, e o Bruno vem nos acompanhando, vem nos apoiando, um dos poucos que nos apoia ali na Câmara de Vereadores, tentando amenizar, ajudar um pouco com relação à questão da regulamentação, que vai e vem principalmente agora com a chegada do final do ano, a coisa vai pegando, a Prefeitura vai apertando, os taxistas, todo mundo quer que regulamente doa o serviço. Fala pra gente, Bruno, o que você acha dessa questão da regulamentação que vai e vem aí? Fala, Fernando. Olá a todo mundo que nos acompanha, eu também sou vereador há quase dois anos também, então, no mesmo período, mas desde 2016, acompanhando, quando já era, quando era vereador eleito, mas não vereador empossado ainda, acompanhando naquele ano, aquele triste episódio da Prefeitura colocando a Guarda Municipal, que cumpria ordens, a Guarda Municipal, para perseguir trabalhador honesto e passageiro que queria se transportar e escolher a forma como quer se locomover. Então, infelizmente, desde 2016, nós já tivemos várias tentativas de acabar com o direito das pessoas trabalharem, com a liberdade de quem dirige trabalhar e de quem usa o aplicativo, nem de simplesmente escolher a forma como quer se transportar. Tivemos, em 2014, logo no começo, uma tentativa para acabar com o Uber logo em janeiro, mas conseguimos arquivar, naquela altura ainda não conhecia os motoristas de aplicativo, acredito, também não era tão organizados como hoje existe a organização, e também, naquele mesmo ano, mais para o final do ano, tentou-se novamente, e aí vocês se mobilizaram e conseguiram organizar uma bela de uma manifestação, mostraram que existem como categoria, que estão fazendo um belo de um trabalho em Florianópolis, e aí fizeram pressão na Câmara, e vocês sabem que a política responde muito à pressão. Foi muito importante o que vocês fizeram, e aí, dentro da Câmara, consegui, de novo, arquivar o projeto, e agora estão, pela terceira vez, tentando acabar, na verdade, porque o projeto-lei atual acaba com cerca de 70% do total das corridas. E aí eu digo, Fernando, é muito curioso de onde vem essa força, essa força de vontade de regulamentar, ou melhor, de atrapalhar os aplicativos, porque eu nunca vi manifestação de motorista de aplicativo pedindo para ser atrapalhado, e, por outro lado, eu nunca vi manifestação de usuário de aplicativo pedindo para ser atrapalhado também. Então, como dizia um antigo político, ele dizia que sobre leis de salsichas é melhor nem ver como elas são feitas, porque sabe-se lá de onde vem essa grande energia, infelizmente, de atrapalhar o serviço. Pois é, isso é o que mais me impressiona nessa questão da regulamentação, porque, assim, eu acredito que a gente não vai conseguir fugir muito disso. Em determinado momento vai ter que ser regulamentado, a prefeitura vai querer cobrar os seus tributos, seus impostos, a gente não vai ter como fugir dessa. Mas, do meu ponto de vista, a grande dificuldade de entender, assim, como é que se constrói um projeto para regulamentar uma classe que não participa da construção desse projeto, ele é feito com uma outra classe que é concorrente direta e que não trabalha para melhorar a qualidade do seu serviço ou buscar atualizar o seu modelo de negócio, não. Muito mais fácil a gente acabar com a concorrência. E aí vai ano, vem ano, sempre que a gente chega no final do ano tem essa pressão aí. E, agora, daqui para o final do ano, o que o pessoal pode esperar de regulamentação em Florianópolis? Sim. Antes de um ponto, infelizmente, realmente não há procura, porque eu fico imaginando, se os aplicativos chegaram, acredito que quem concorre com os aplicativos deveria estar buscando, e eu acredito que esse é o caminho, buscar simplificar, desburocratizar o seu serviço, melhorar o seu serviço, e não criar uma burocracia, um custo, uma forma de atrapalhar vocês. Os próximos passos, a prefeitura tentou agora, há poucas semanas, novamente, colocar em votação um projeto que era temerário, era muito perigoso, e realmente era uma porta de entrada para o fim dos aplicativos, abria-se a porta para acabar, porque ali eles botavam muita coisa ruim ali dentro. Às vezes, uma pequena exigência, um pequeno artigo, é suficiente para fazer uma restrição total nos aplicativos. Por exemplo, quando chegou a regulamentação agora, pediam um porta-mala de 370 litros. Livres, né? Livres, fora o GNV. Ou seja, isso acaba com, dos 20 carros mais vendidos no Brasil, só 3 se adequavam a esse serviço. A maioria não entra. Nenhum carro sedã com cilindro médio de GNV não se enquadra. Se adequa. E aí é o grande perigo, porque dizer que vai proibir o aplicativo, pega muito mal. Sim, não pode. Não pode. Eles mascaram. Eles mascaram e dizem, não, nós estamos só regulamentando. Só que a gente faz uma regulamentação, então, que ninguém consegue cumprir. E agora, novamente, essa lei chegou. Haveria votação, era para ter acontecido na segunda-feira passada. Só que, ainda bem que a justiça agiu. Eu entrei com um mandado de segurança no domingo. Conseguimos o mandado de segurança para impedir a votação, porque senão esse projeto teria sido aprovado. Conseguimos impedir. Agora, o projeto está aí, sim, tramitando todas as comissões. Está tendo uma chance de ser debatido, de fato, e podendo ir para as comissões. Entretanto, a Câmara recorreu do meu pedido para impedir a votação, recorreu. Mas, novamente, perderam. Justamente porque o juiz olhou e disse, peraí, vocês estão dizendo que agora a votação é urgente? Mas, a votação, esse projeto está aqui na casa há um ano e nunca foi urgente. E agora se tornou urgente? Do nada. Do nada, quer dizer, é muito esquisito. Então, eles perderam o recurso na justiça. E agora o projeto deve tramitar na sua velocidade democrática, na sua velocidade que deveria ser. E eu vou me esforçar muito para chamar vocês para dentro do debate. Sim, acho que é importante a participação da classe. E tentar convidar a população também, que é a população que está usando os serviços. Sim, que é a beneficiada direta do serviço. Quem vai ser afetado, muito mais do que nós, que somos algumas centenas, são os milhares de passageiros que tem hoje na grande Florianópolis, que usam o serviço e que vão ser diretamente afetados. É o que eu sempre digo, ninguém está obrigando o passageiro a entrar num Uber. Ninguém está obrigando. Está entrando porque ele quis, ele decidiu usar aquele transporte por aplicativo. Então, quer dizer, ele tem que ser chamado também, porque é ele, em última instância, que vai ser afetado com isso. Não é só vocês que irão pagar mais taxas, mais burocracias, porque eu vejo aí um grande perigo também, Fernando. A partir da hora, e eu estava poucos dias atrás em Tubarão, conversando com os motoristas de aplicativo lá, e eles claramente me falaram que, olha, aqui a Câmara já falou, você está só esperando Florianópolis fazer... Ser um exemplo. Ser um exemplo para todo mundo seguir. Imagina se Florianópolis vai lá e institui, como querem instituir, dois alvarazes, dois certificados, não sei quantos processos burocráticos e mais duas ou três taxas, que faz o motorista pagar aí 300, 400 reais. Aqui em Florianópolis. Ah, para pagar em uma cidade? Tudo bem. Só que aí Florianópolis vive numa região super metropolitana, né? Sim, é uma grande Florianópolis. Claro! E aí o que que São José, a hora que vê Florianópolis, olha, eles estão arrecadando lá um dinheiro. O que que São José vai fazer? Você não vai querer ir na mesma onda? Também quero ganhar São José, Palhoça, Iguaçu, Santo Amaro. Aí abre o leque para todo mundo. Aí você vai pagar quatro, cinco vezes para trabalhar? Isso, daqui a pouco está pagando três mil reais por ano para poder trabalhar. Isso se conseguir, se eles não bloquearem também aquela questão da placa, né? Exato, que está no projeto ainda. Sim. Por exemplo, se você mora em Florianópolis, você não pode pegar um passageiro em São José e vice-versa. Como é que fica aquelas viagens intermunicipais que são muito comuns? Afinal, todo mundo mora na grande Florianópolis e acaba vindo para o centro trabalhar. Então é muito comum esse movimento de vir e vir. Sim. E aí vocês vão ter que ir até um município e voltar vazio, bro. Isso aí, quer dizer, é uma ineficiência. Traz uma ineficiência para o serviço. Se encarece, burocratiza, prejudica o passageiro, que alguém vai ter que pagar essa conta. Sem dúvida. Vai acabar sobrando para o passageiro. Você vai ter que pagar mais porque o carro vai ter que voltar vazio. E logicamente, quando encarece o serviço, diminui também a quantidade de consumidores, de clientes de vocês. E por incrível que pareça, pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas eu lembro que lá em 2017, no começo, quando comecei a me posicionar a favor da liberdade dos aplicativos, de vocês trabalharem, os lugares onde eu recebi o maior apoio foi justamente nas comunidades mais humildes. Muita gente vinha até mim e dizia, Bruno, isso aí, estou gostando da luta, não deixa proibir o Uber, não. Porque eles usam muito. Às vezes, a pessoa mais simples é a grande usuária do aplicativo. Acaba sendo a grande afetada. Porque tem muito lugar que o transporte público é ineficiente, ele não chega, não existem outras possibilidades, outras modalidades acessíveis. Às vezes, até tem, mas acaba sendo caro. Então, o Uber, assim, ele veio para trazer oportunidade de trabalho e oportunidade de mobilidade para as pessoas. Então, é muito legal isso. A quantidade de gente hoje, de motoristas, que consegue colocar comida na mesa de casa, ela consegue trabalhar, ainda mais num momento de crise que o Brasil vive, é impressionante. E, gente, tem espaço para todo mundo. Esse Brasil tem que ser livre, não tem que ser restritivo, não pode ser só de alguns. Tem que ser livre para quem quiser trabalhar e, principalmente, também livre para quem quiser escolher a sua forma de transporte. Ninguém tem nada contra outras categorias, não é isso. Só que eu acredito que tem que ser resguardado, tem que ser garantido o direito de vocês trabalharem. E eu, como grande usuário de aplicativo que eu uso todo dia, eu estou fazendo, porque eu estou em campanha agora e eu faço, eu brinco que eu faço a minha campanha de Uber. Porque, de fato, eu uso Uber cerca de seis, sete, oito vezes por dia para ir de um lugar para o outro. Meu carro fica na garagem guardado, um carro menos na rua, um carro menos atrapalhando trânsito e eu fico circulando por aí de aplicativo. A título do que aconteceu recente, vamos trazer uma atualidade aí, do que aconteceu recente no Rio de Janeiro e até fica um alerta para os motoristas. Lá, do dia para a noite, aprovaram a urgência e o projeto está indo para a votação. Tem um projeto extremamente restritivo, bem similar do que a gente tem aqui, com direito até a limitação do número de carros. Então, lá o pessoal está empolvorosa porque não sei se faltou acompanhamento, faltou pressão. Então, há exemplos do que aconteceu lá, o que a gente deve fazer daqui para frente, está acompanhando, o que você orienta a gente para estar acompanhando para não correr o risco de acontecer o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro? O que aconteceu no Rio de Janeiro foi extremamente lamentável e era o que queria ter acontecido aqui, porque aprovaram, da mesma forma, uma urgência para votar o projeto, queriam votar a toque de caixa, de forma assodada, empurrar o projeto goela abaixo para não dar tempo de ninguém se mobilizar e a população também ficar sabendo. Conseguimos impedir isso através da liminar, mas o perigo está sempre presente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, a gente tem que ficar sempre, sempre, prestando atenção no que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Eu tento fazer minha parte, avisar os motoristas quando algo acontece, mas eu recomendo a todos estarem muito atentos. E, gente, isso é coisa séria. Às vezes eu pego algum Uber e falo com o motorista e eu vejo que muitas vezes o motorista não acredita que isso pode trazer... Não, mas tem prejudicado. Ah, tanto fez, tanto faz. Não vai acontecer. É só política. Ou se acontecer também não vou ser prejudicado. Tem um certo descrédulo no que está rolando. Mas a coisa é séria mesmo. É muito séria. Porque do dia para a noite podem simplesmente proibir você ou seu carro de se locomover em Florianópolis. Então, é muito sério mesmo, gente. As leis têm consequências. Consequências muito tristes nesse caso. Então, a gente tem que se manter vigilante, sim, Fernando. O teu canal tem sido um exemplo disso. Um exemplo de comunicação com os motoristas. Te dou parabéns. Tem tido muitos motoristas que estão se destacando por esse acompanhamento. E vocês podem ter certeza. Se não aconteceu ainda. Se ainda os Uber estão circulando na grande Florianópolis. Foi muito por conta da atuação tua e dos motoristas que se envolveram. As lideranças aí. Que foram na frente da Câmara. Que se mostraram, se empenharam. Então, meus parabéns para vocês e para quem também se envolve. Obrigado. Tá certo, Fernando? Então, Bruno, eu acho que é isso, né? Fico alerta, então. Independente do que acontecer, vamos continuar acompanhando. Vamos ficar alerta. Porque não é brincadeira. É coisa séria. E do dia para a noite a gente pode acabar sem trabalho. E fico contente da gente poder contar com o apoio de alguém lá dentro. Sempre, com certeza. Sabe que nesse meio político é difícil você conseguir assim. Ter algum apoio, ainda mais uma classe fraca, uma classe nova que ainda está começando. Que ainda não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro para estar fazendo pressão. Perfeito. E eu tenho, e esse meu apoio, como eu sempre falei, que foi algo muito natural. Porque eu realmente acredito na liberdade das pessoas trabalharem. Então, agora estou tentando chegar até a Assembleia Legislativa. defendendo justamente essa liberdade de trabalho. Porque uma vez eu tentei me envolver em um caso, numa cidade próxima aqui, que estavam tentando fazer a mesma coisa. E aí, a justiça, eu fui buscar, tentar fazer algo pela justiça. E foi me dito que eu não teria legitimidade, porque eu era vereador de Florianópolis. Então, eu falei que eu vou buscar, então, minha legitimidade para poder atuar em todo o Estado. E busco isso através da minha candidatura a deputado estadual, para poder atuar em todo o Estado, aonde houver alguma ameaça ao trabalho dos motoristas de aplicativo, do cidadão e do cidadão escolhido. Então, muito obrigado por tudo mesmo, Fernando. Agradeço. E seguimos na luta. Com certeza, gente. Obrigado. Tudo de bom, Bruno. Pessoal, um grande abraço, bom trabalho. E até o próximo vídeo, hein?